Oi pessoal, eu já estou com o seu Joaquim Fernandes Martins e hoje nós vamos falar um pouquinho de Natal. O seu Joaquim gosta de gravar a mensagem de Natal todo final de ano e eu estou aqui com ele para este momento especial. E vamos falar também da fabricação de panetone aqui do Planalto, todas as lojas. Eu sempre falo que o panetone de supermercados Planalto, fabricação própria, não perde para os outros, eles são deliciosos. E eu já gravei uma matéria, eles fazendo a panificação de panetone, chocotone, peguei quentinho, eu comi um quase inteiro. E vamos falar de tudo, né, das cestas. Oi, como é que vai o senhor, tudo bem? Muito bem, obrigado, Ana. Estava só esperando o fim de ano. É verdade. Seu Joaquim, o senhor, uma pessoa que viaja bastante, o senhor cuida dos seus negócios, o senhor com seus 80 e poucos anos, o senhor nunca deixou de lado os seus negócios. Nessa época de pandemia, vamos falar deste ano, como que o senhor subsaiu? Ué, embora tenha me chamado de velho, de 80 e poucos anos... É verdade, você está muito bem. Mas a pandemia, a gente está tentando diblar, e diblar bem. Graças a Deus, estamos tentando a melhor maneira de fazer as coisas. Enfim, não estamos achando dificuldades, porque pandemia é mais um título que se inventou aí. Mas, na realidade, a situação é uma situação normal, calma, situação é boa, a situação do país é boa, a situação, enfim, da população é estável. Então, vivemos numa situação boa, a época que nós vivemos é uma época muito gostosa de se viver. Época de satisfações, época de trabalho, época de conclusão de serviços, enfim, conciliação, realizações familiares, realizações financeiras. Enfim, este ano foi um ano, com a graça de Deus, abençoado. Foi melhorando aos pouquinhos, né? E agora, graças a Deus, podemos falar quase um pós-pandemia. Sim, nós temos um pós-pandemia já. Nós já nos esquecemos da pandemia. Agora é só alegria. Só alegria. Agora é só trabalhar. Trabalhar, como sempre, né? Sempre, sempre não paramos, né? É porque a nossa função é trabalhar, a nossa função é servir à comunidade. Então, nós nos empenhamos e, especialmente agora neste fim de ano, nós queremos servir à comunidade de uma maneira toda especial, servindo, fazendo a nossa melhor para servir à população, trazendo as mercadorias que precisam, providenciando tudo o que é necessário para um atendimento às famílias e, por isso, nós estamos aí felizes e satisfeitos por podermos estar atendendo e servindo à comunidade. Verdade. E falar em servindo, vamos falar das cestas, né? De Natal, que Planalto tem por costume de confeccionar. Sim, nós estamos aí confeccionando cestas de Natal para quem desejar presentear os seus amigos, desejar presentear os seus clientes, empresas que queiram fazer cestas de Natal para os seus funcionários. Nós estamos aqui dispostos e com todas as condições de poder fazer do jeito que quiserem. cestas à medida que cada um desejar. Supermercados Planaltos estão preparados, então, para o nosso Natal e virada de ano também? Não, o Planalto é uma entidade a serviço da comunidade. Então, nós estamos preparados e dispostos ao serviço. Então, clientes que queiram ou que desejem fazer suas cestas de Natal para presentear os seus amigos, os seus parentes, os seus clientes, o Planalto é o lugar certo de se buscarem e a ajuda para, assim, poder presentear os amigos. O atacarejo e o atacado, também as pessoas podem comprar, então, para também fazer as suas cestas, né? O atacarejo e o atacado são filiais do Planalto. Elas têm todos os itens de mercadorias, têm em quantidade maior, se for necessário, e temos gente preparada para atender em grandes quantidades. Sr. Joaquim, eu quero agradecer o teu carinho e tua atenção para sempre com o programa da Tamires. Nós completamos 15 anos juntos, né? Eu sempre falo que eu casei com o Planalto. É muito bom poder falar de uma empresa séria como Supermercados Planalto, né? A família J. Martins. Eu quero te agradecer muito mesmo. E fico muito feliz de ver você também. Obrigada. É mútua a satisfação de a gente conviver, a nossa convivência. É uma convivência sadia, é uma convivência de amizade. Então, nós estamos felizes por isso. E desejamos a todos os nossos amigos que nos ouvem e que você possa transmitir, dê-lhe o nosso feliz ano novo. Um Natal cheio de bênçãos. E que Deus nos ajude e nos dê muita saúde para iniciarmos o novo ano. E que Deus te abençoe e nos dê muita saúde para iniciarmos o novo ano. E que Deus te abençoe e nos dê muita saúde para iniciarmos o novo ano. E que Deus te abençoe e nos dê muita saúde para iniciarmos o novo ano. E que Deus te abençoe e nos dê muita saúde para iniciarmos o novo ano. E que Deus te abençoe e nos dê muita saúde para iniciarmos o novo ano. E que Deus te abençoe e nos dê muita saúde para iniciarmos o novo ano. E que Deus te abençoe e nos dê muita saúde para iniciarmos o novo ano. E que Deus te abençoe e nos dê muita saúde para iniciarmos o novo ano.